De joelhos dobrados, com o rosto molhado, chora o missionário. Pelas almas perdidas, que estão no mundo sem salvação. Comente coragem, levando a mensagem, pelo mundo afora. Deus está contigo, missionário querido, nesta última hora. Pregue sem temer, pois as almas te esperam, sedentas pra ouvir a palavra de Cristo. Que liberta, transforma, que cura da paz e também vida eterna. Este é o seu papel, anunciar o evangelho. Levar-nos aos cativos, que estão oprimidos, pelo astuto inimigo. Missionário querido, pregue sem temer. Música Nesta caminhada, às vezes tu sofres tantas perseguições. O inimigo peleja, 24 horas pra te derrotar. As lutas te afligem, muitos te agridem, pra te ver parar. Mas tu ergue a cabeça, pois a recompensa, o Senhor te dará. Pregue sem temer, pois as almas te esperam, sedentas pra ouvir a palavra de Cristo. Música Que liberta, transforma, que cura da paz e também vida eterna. Este é o seu papel, anunciar o evangelho. Levar-nos aos cativos, que estão oprimidos, pelo astuto inimigo. Missionário querido, pregue sem temer.